A Onipresença e a Onipotência de Deus Senhor, Tu me sondaste e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces, Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do Teu Espírito ou para onde fugirei da Tua face, Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que Tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz a roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para Ti a mesma coisa, pois possuíste os meus rins e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu Te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no Teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os Teus pensamentos, quão grande a soma deles, se os contasse, seria o maior número do que areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, Tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homem de sangue, pois falo malvadamente contra Ti e os Teus inimigos tomo o Teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que Te aborrecem. E não me aflijo por causa dos que se levantam contra Ti. Aborreço-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus! Glória a Deus!